Vem comigo aqui, ó, pra você, você tem o pai boleiro, beleza, ó, aqui você vai encontrar vários modelos de chuteira, tem da Adidas, tem da Nike, tem a linha da Pênalti aqui no Paredão, certo? Tem da Umbro, tem da Mizuno, tem Topper, tem Rainha, tem Asics, tem Coca-Cola, tem Cavaleira, tem... tem Olívio Costume, tem pra corrida, tem pra caminhada, certo? O Paredão é gigante, é muito modelo nesse Paredão, certo? Esse Paredão é um dos maiores Paredão de tênis do Brasil, certo? Você liga comigo aqui pra você entender o que eu tô falando, ó, é vários, é ali, ó o tamanho do Paredão, ó, 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 é muito modelo em tênis, os modelos do Paredão é lançamento, certo? As promoções, essas pias, que na verdade esse aqui é o prédio da promoção, que fica dentro da loja, certo? Só pra você ter uma noção nessa pia aqui, ó, vou puxar de longe, ó, essa pia aqui tá chegando a quase dois metros, é quase... Ah, aqui eu vou mostrar pra você aqui, ó, eu aqui, ó, ó, tá vendo a pia ali? Ó eu aqui, ó, a pia é do meu tamanho maior, sabe por quê? É pra você comprar o melhor, é pra você, é por vocês, é vocês que vai fazer a gente chegar nos mil clientes satisfeitos e eu tô pronto pra fazer a promoção, certo? Promoção aqui não para, moleque, ó. Aí também você vai encontrar os modelos aqui, bem bacana, das camisetas, certo? Aqui não é só tênis, tem as camisetas boas, coisa fina também, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui você vai encontrar aquele corta-vento que é refletivo, que é da hora aqui, família, ó, aqui é style de tênis de Cambará, certo? Aqui é o Palácio do Tênis, mano, aqui tem muita coisa, mano, olha o tamanho da loja ali, olha lá, eu fico até perdido aqui, mano, até me perco, porque é muita coisa, mano, só bala na agulha. Vou mostrar pra vocês com calma na sequência, pra você assistir o vídeo inteirinho, certo? Pra você olhar de boa, ó. Tem aqui, tem esses modelinhos ali, tem aqui da Agasalho da Oca, ele tem essas camisetinhas aqui, ó, é camiseta boa, certo? Essas camisetinhas aqui, ó, várias, ó, aquelas da marca Nocaut, é R$ 79,90, também tem as da Adidas aqui, R$ 79,90, tem as camisetinhas de time, certo? Tem de vários times, ó, tem do Palmeiras que é legal, também tem da Jamaque, é vários modelos de time aqui, é o seguinte, ó, é 3 por 100, certo? 1 por 40 ou 3 por 100. Eu tenho esses outros modelos aqui, das camisetinhas de time, e as camisetas de time, a gente tem as que é oficial, tem as réplicas e tem a similar, tem a que você quiser, certo? Tem a baratinha, tem a réplica que é boa e tem a oficial, você compra o que você quiser, dentro do valor que você puder, dentro do momento, porque às vezes você tá podendo, às vezes você não tá, mas tem, tem. Aí tem as da capa aqui, que é filé, R$ 39,90, tá R$ 49,90 aqui, eu vou tirar, vou baixar pra R$ 39,90, mas é hoje, não é amanhã não, amanhã não vem encher o saco, que não é amanhã não, é hoje. Tem também os modelos da loto ali, no precinho bacana, tem a linha completa das bolas que você vai encontrar com a gente aqui, tem as mochilas ali que é bacana, certo? Aqui nessa parte do paredão, você também, você vai encontrar com nós aqui, ó, todos os modelinhos de chinelo aqui, certo? Da pegada, que é filé, tem os modelos da Coca-Cola ali que é boa, tem os tênis da Roma, é um montão de modelos da hora, certo? Tem muita coisa boa, muito produto sensacional, certo? Então, o seu pai merece, meu parceiro. Vou falar pra você, meu pai é jogador, mano. Só dou Nike pra ele, foi ele que me criou, e você, pô, seu pai, moleque.